A partir de hoje, a Polícia Civil de São Paulo será capaz de cruzar, além de impressões digitais, dados de reconhecimento facial. Isso será possível com a inauguração do Laboratório de Identificação Biométrica, Facial e Digital, localizada na sede do Instituto de Identificação Ricardo Gambleton Daunt. Segundo o governo do Estado, a novidade permite maior confiabilidade e agilidade na produção de provas técnicas. O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais possui um banco de dados com cerca de 30 milhões de registros biométricos, que serão interligados a mais dados de outras plataformas. De acordo com a Polícia Civil, o reconhecimento facial não será utilizado isoladamente como prova. Na verdade, ele será linkado a outros procedimentos da instituição, ou seja, será um conjunto de informações que determinará se o suspeito praticou um delito e não apenas o reconhecimento facial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.